Ana Hickman e Edu Guedes. Então são meus amigos, ele muito mais, eu que lancei, eu e a Claudete, que lançamos o Edu na TV, como culinarista e tal, então tenho um orgulho disso, porque ele faz muito sucesso. Olha, eu acho que eles são amigos, o meu entender, eles são amigos há 20 anos, então tudo bem que ela era casada antes, ele também era casado, e se for, os dois estão solteiros. São lindos? São lindos, né? Eu acho que é muito mais no imaginário das pessoas, porque os dois são lindos, os dois trabalharam juntos muitos anos e tal, eu acho que tá muito mais no imaginário, eu acho que não existe romance mesmo, a não ser que eles venham e falem, eu vou falar. Ah, eu vou te dizer, tem muitos casos que começam a namorar, de tanto que a galera começa a fofogar, aí eles começam a se olhar diferente. Chipando, chipando, chipando. Eu acho que dá pra ir, né? É, dá pra ir. Olha, eu sou tímido. Ele gosta de loiras, isso é verdade. Ai, ó, altas, curtidas, arrumadas. É, ele sempre gostou de loiras. Agora, eu vou te dizer. Tá?